Todo monopólio é ruim e prejudica sempre os mais pobres. Este é o fruto desta perversidade econômica. Monopólio é filho da falta de transparência, do favorecimento. É um golpe contra o nosso bolso. O caso do gás é exemplar. Hoje temos um monopólio capitaneado por uma empresa de economia mista, a CIGAIS, em que o governo fica com 17% e o empresário baiano Carlos Soares, o S da sigla OS, com 83% do lucro. Mas tudo que é ruim, gente, sempre pode piorar. E essa perversidade segue firme e forte com o senhor Soares transferindo seu lucro para um paraíso fiscal, em Nassau. Ou seja, não investe um centavo furado aqui. Há dois anos que a CIGAIS não bota um tostão aqui no Amazonas, embora tenha distribuído 40 milhões de lucro para o sócio privado em 2019. É muito dinheiro sendo exportado a partir de uma riqueza extraída do solo amazonense. Isso precisa acabar urgentemente. Só assim o gás de cozinha chegará a preços aceitáveis na casa de todos nós. Música 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 Música